E aí pessoal do canal do Poder, e hoje eu vou trazer para vocês um resumo a mão do vídeo de hoje, dessa vez é edição de março, que chegou mega atrasado, mas chegou, olha que beleza, ela já chegou com essa carinha aqui, uma propagandinha aqui de HD, HD externo, e aí eu queria muito que ele tivesse tido um HD externo aqui, mas eu duvido, mas sim, mas sim, 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 sim. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário para você aqui nesse canal, para trazer mais esse tipo de conteúdo, beleza? Vamos lá. A carinha aqui dentro já é do Dexter, as caixinhas são sempre legais, aí eu já recebi um Golden Ticket deste milho, vamos ver aqui, um T31 de março de um Mundial do Backup. A WD está aqui para relembrar a importância de fazer um backup de todos os seus documentos, fotos, vídeos e unbox da Nádio Album, com produtos de confiança e qualidade, como o HD externo do WD, My Passaport, ou o WD, My Passaport SSD, o backup com o WD, raspa aqui e veja o benefício de você. O que eu ganhei aqui, ó? Parabéns, já ceguiu 5% de desconto. Uau! Disponível para backup na loja Kabum. Não, para comprar... Disponível para comprar a linha My Passaporte HD Externo. O que eu vou comprar HD Externo? Se eu posso ter o serviço do Google nas nuvens por R$60 anuais. Bobagem. O tema dessa caixa? Clássicos! Eu não vou abrir, vou deixar spoiler box aqui do lado. Deu vontade de abrir essa spoiler box para ver o que veio. Mas não. Já vi que veio um colecionável. A camiseta que está aqui. Vou deixar ela para ver por último. Vamos ver. Um colecionável veio aqui. Quem que veio aqui? Ah, uma máquina de combate. Veio uma máquina de combate. Eu estava torcendo, eu vi no grupo lá. Eu tenho um grupo no Facebook só de assinantes, né? E eu vi que algumas pessoas tinham tirado o Homem-Aranha. Eu estava torcendo para ser o Homem-Aranha aí. Mas uma máquina de combate é legal também. Ele é bem legal. Vou subir aqui também. Vou deixar eu ver com esse lichinho. Deu uma estranhinha do Mario. De pelúcia. Dura pra caramba. O que mais, gente? Um mousepad do Johnny Bravo. Um personagem que hoje em dia não pode mais existir, que é o Johnny Bravo. Por motivos óbvios e censuras. Oh, vem um Ops. Mais um Ops. Vamos ver o que que veio faltando nessa caixa. Por causa dessa pandemia, está terrível. Muita coisa não está sendo entregue. Na revista Spoiler Box desse mês, constava um produto. A caneca Super Mario. A caneca Super Mario? Pô, que caneca legal. Não sei se conseguem ver aí direito, gente. É uma caneca que é do pelo do Super Mario. O que é mesmo do Super Mario. Pô, que legal que ia ser. Porém, devido a nossa fase vermelha, não foi possível entregar de poder. Não ficará pronta para ser enviada neste mês. Mas não se preocupe, ela ainda será enviada em outra edição. Tá bom? Vamos aguardar a próxima edição. Quem sabe vem. Em contrapartida, para substituir este item, nós conseguimos um novo lote de figuras colecionáveis. Ah, preciso de máquina de combate. Certo. E por último, mas não importante, o livro da Biblioteca Old Game. Olha, legal. Do Zelda. Legenda of Zelda. Legenda of Zelda é uma safada do Bidink. Olha, legal aqui. Tem outras coleções. Vai ser bem interessante esse livro aqui. Para quem gosta de game, é gamer assim como eu. Alguém também não é assim, nada para saber. Mas quem é gamer assim como eu, das antigas, gosta dos games mais antigos e tudo mais. É uma coleção bem legal. E também para quem é youtuber também. Como eu, eu vou gerar conteúdo, informação extra. Vou fazer um livro aqui. Não do livro, mas do conteúdo. Vou fazer um livro sobre o livro do Zelda. E aí, do livro do Zelda, tem essa de Santa Zelda, tem o do Donkey Kong, do Mario, Metroid e Pokémon. Vou fazer um livro aqui. E aqui é essa aqui Essa, vocês podem acolher A gente vai achar um material Vamos achar um material Vamos achar um material A parte do material Vamos ver Aquece a gente Não é uma coisa tão boa Mas precisa A gente vai achar um material A gente vai achar um material Aquece a gente Que legal A gente vai achar um material Que legal E eu vou fazer um material A gente vai achar um material É isso pessoal Vamos achar um material De mais De mais De mais Chegamos Vou ficando por aqui Quem não é inscrito no canal se inscreva Deixe seu joinha, deixe seu comentário Se tiver alguma dúvida Eu vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima Tchau 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 Tchau